ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Nova invasão, 5 mil pessoas ocupam terreno no Distrito Industrial. Semana Santa eleva preço do pescado e feirões populares podem ser boa oportunidade para economizar. Alerta de cheia, especialistas estimam que cheia do Rio Negro está entre as quatro maiores da história. Polícia prende bandidos que roubaram e destruíram unidade básica de saúde na zona leste da capital. Começa a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos pela internet. E ainda motoristas se arriscam ao driblar fiscalização na BR-174. Eles pegam a contramão para fugir dos radares de velocidade. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma invasão em Manaus. Dessa vez a área ocupada fica no Distrito Industrial. Lá 5 mil famílias já construíram barracos. De longe é possível ouvir o barulho da motosserra. Na área, homens trabalham na construção dos barracos. Aos pouquinhos as casas são levantadas. Ruas tomam forma e de repente se torna um bairro. Até o comércio já chegou por aqui. A área foi invadida há dois meses e já são mais de 5 mil pessoas. Essas plaquinhas mostram que cada um já está marcando o seu pedacinho de terra. E o local já foi até batizado como Comunidade José Melo. E nós escolhemos assim e vai ficar assim. Os ocupantes vieram de várias partes da cidade. Eles dizem que não conseguem pagar aluguel e pedem ajuda. A gente está precisando de uma ajuda. Porque a gente não tem onde morar. A gente paga aluguel, mas quase não dá para pagar o nosso aluguel. Eu acho que cada um de nós temos o nosso direito de ter nossa casa própria, né? A invasão começou na Avenida Flamboiã, no Distrito Industrial 2. Cresceu tanto em tão pouco tempo que já faz limite com o bairro João Paulo, também na Zona Leste. Uma parte da área pertence a uma empresa incentivada pela Zona Franca de Manaus, que tenta conter a ocupação. Outra parte é particular. O dono de um dos terrenos, com receio, não quis gravar entrevista. Só no ano passado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou 51 focos de invasão. A maioria na Zona Norte da capital. No caso de ocupações em áreas particulares, como essa mostrada na reportagem, o dono do local deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente. Denúncias também podem ser feitas pelo 0800 092 2000 ou na página das SEMAS na internet. O preço do peixe subiu nos mercados e feiras aqui da capital. Já era de se esperar que isso acontecesse na Semana Santa. Mas os feirões populares podem ser uma alternativa para quem busca economizar. Para encontrar peixe mais em conta na Panaí, é preciso pesquisar. Porque não está mole, não está fácil, né? O preço do pescado subiu devido à Semana Santa. Um tambaqui de 4 quilos, por exemplo, que custava 30 reais, agora é vendido a 40. O problema é que o consumidor não quer pagar o reajuste que ele sobe lá, né? Aí fica difícil para nós, porque eles querem pagar no preço velho. Pois é, manter a tradição está cada vez mais difícil. Mas tem quem dê um jeito de comprar um peixe fresquinho. É para fazer um escabechezinho e comer melhor um pouco, né? Redondir. Algumas feiras incentivadas pelo governo conseguem vender o peixe mais barato. Aqui no feirão, o consumidor tem a oportunidade de comprar o tambaqui ou até mesmo o tambaqui curumim a um preço até 15% mais barato. Isso porque a negociação é feita diretamente com o produtor do pescado. A gente vende melhor para o consumidor que é um peixe bom também, um peixe de qualidade. Aqui o tambaqui de 4 quilos, por exemplo, sai a 34 reais. É em torno de 3 reais mais barato aqui. Com certeza o peixe é fresquinho. Está em conta. Devia ser todo o tempo, não só na Semana Santa. Os peixes são vendidos em pelo menos 6 pontos aqui da capital. Este aqui fica atrás do sambódromo, mas tem também no estádio Carlos Amite, na Zona Leste e na antiga Expo Agro. Nós vamos agora ao vivo para a tenda de peixe popular no Parque 10, onde está a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Esses pontos estão espalhados por toda a cidade, é isso? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Os pontos de venda estão sim espalhados pela cidade. O do Parque 10 foi montado aqui no CSU, onde nós estamos nesse momento. E muita gente já passou por aqui para garantir o seu peixe. Além dessa tenda, há outros 4 pontos de venda, onde as pessoas podem garantir um peixe mais barato. Quem vai dar mais informações para a gente é o secretário executivo de pesca da CEPROR, Geraldo Bernardino. Boa noite, secretário. Esse ano há duas tendas a mais do que no ano passado. Onde é que as pessoas podem procurar esses locais? No Alvorada, aqui no Recuro do Samba, no Centro de Conveniência da Cidade 9 a 1, no estado do Carlos Samit e também lá no Expo Agro, além de você encontrar aqui no CSU. Peixe para todo mundo, até dia 4 as tendas vão estar montadas. Quantas toneladas foram reservadas? 500 toneladas de pescado provenientes da agricultura e das áreas manejadas. Aqui nós temos Tambaqui, Matricham, Pirarucu. Temos apoio de toda a cadeia produtiva. Além dos órgãos governamentais como o caso da CEPROR, a DAF, a IPAM, nós temos o setor produtivo através dos pescadores, agricultores e produtores da indústria. Fica até quando? Fica até dia 4, no sábado? Dia 4, a preço acessível, com segurança alimentar, boa qualidade e que uma semana santa para todo mundo. Ok, obrigada, secretário, pelas informações. Lembrando que, como o secretário falou, fica até o dia 4, nos cinco pontos de venda, das 7 da manhã às 9 da noite. O único ponto que fica até às 8 da noite é o do coroado. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, essa foi a Laila Pereira, ao vivo da zona centro-sul de Manaus. Para as famílias de baixa renda, cadastradas na prefeitura, que não tem condições de comprar o peixe na semana santa, a prefeitura vai distribuir já aqui. Um programa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vai visitar todas as zonas da capital. Ao todo serão distribuídas 50 toneladas de peixe. Cada família deve receber, em média, 1,5 kg de jaraqui. Daqui a pouco, servidores da SUFRAMA fazem nova mobilização por melhores salários. E ainda especialistas dizem que cheia deste ano pode ficar entre as quatro maiores da história. Já, já. Tchau, tchau.